Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Quero até pedir desculpa gente, por não ter produzido nenhum conteúdo ali no pós-jogo Só que tava rolando uma festa da minha família, tô doido pra chegar lá, né? Ainda nem cheguei na festa, combinei de sair com minha namorada depois Então alguns compromissos ali, familiares, que realmente dificultam esse pós-jogo e tudo mais Mas eu vou comentar aqui o que eu achei da vitória do Atlético contra o Internacional Não falar a atuação dele foi boa, a atuação dele foi boa, mas falar de forma mais geral Porque eu acho que foi uma vitória extremamente importante Principalmente depois do jogo contra o Grêmio, alguns questionamentos já começavam a surgir Em relação ao Atlético, se o Atlético era isso tudo, se o Atlético ia brigar lá em cima Se o Atlético ia conseguir competir com os principais times do Campeonato Brasileiro E foi aquilo que eu falei, o jogo contra o Grêmio foi muito mais um sinal Dos erros de substituição do Cuca do que a falta de competitividade do Atlético E o Atlético competiu muito contra o Inter e o Cuca acertou As substituições? Não que Cristian e Zappelli tenham feito muita coisa Acho que até no começo do segundo tempo tiveram um impacto maior, acho que foram melhores ali Mas eu acho que o grande destaque da vitória do Atlético contra o Internacional Acho que dá pra dizer o destaque da primeira grande vitória do Atlético no ano É a defesa E é muito curioso isso, porque a gente vem batendo na tecla, né? É um campeonato de muito equilíbrio, de muito equilíbrio, de muito equilíbrio E que as chances vão aparecer pros dois Tivemos chances pra ampliar o placar Algumas muito boas, por sinal O Inter teve chance pra ganhar o jogo Mas quem acabou ganhando? Quem conseguiu manter a baliza a zero Quem conseguiu não sofrer gol Então acho que é uma tendência pra todo o Campeonato Brasileiro Acho que é uma tendência pra toda competição Que a gente olhe pra cada jogo e entenda As chances naturalmente vão aparecer Até em jogos de pouca inspiração do Atlético O Atlético tem condição de produzir ofensivamente Mas se o Atlético garantir lá atrás uma defesa segura Vai ser algo que vai dar muito ponto pro time Assim como deu nesse jogo contra o Inter Acho que é uma vitória que consiste na moral da equipe Acho que é uma vitória que consiste pra sequência que a gente vai ter Danube, Juventude, Vasco, enfim A gente tem que somar o máximo de pontos possíveis Nesse início de Campeonato Brasileiro E também Copa Sul-Americana, Copa do Brasil contra o Piranga Mas eu acho que é muito importante pra gente entender algumas coisas Do jogo do Atlético como foi o jogo de hoje Primeiro de tudo Vou voltar aqui a destacar o sistema defensivo do Atlético Vou voltar aqui e falar de cada um do sistema defensivo do Atlético E quando eu digo sistema defensivo Óbvio que a pressão feita lá em cima pelo Canob foi boa Óbvio que a pressão pelo Julimar foi bem feita Pelo Coelho, pelo Pablo O Atlético super pressionou bem no primeiro tempo No segundo tempo tinham menos jogadores com essa característica Mas a Pele e Christian se esforçaram O Maestrani quando entrou também muito voluntarioso Mas eu quero falar de Bento, Léo Godoy O Kaique Rocha, o Thiago Heleno e o Lucas Esquivel Foram esses caras que pra mim ganharam o jogo pelo Atlético Até porque Acho que o Fernandinho com bola até fez um bom jogo Mas a partida do Eric muito ruim E o jogo do Fernandinho sem bola também muito abaixo Então acabou sobrando pra esses quatro segurarem Isso quando o Inter obviamente não perdia os gols Como por exemplo a bola na trave Bola passando pela rede do lado de fora O que aconteceu bastante O Bento mais uma partida de melhor goleiro do Brasil E quando eu digo que o Bento tem uma partida de melhor goleiro do Brasil Não é que ele fez defesas absurdas Apesar daquela defesa do Santos Borré Ter sido uma defesa muito boa ali no cara a cara E logo depois o Thiago tirou gol Mas um goleiro seguro Que não compromete Que no momento mais difícil do jogo Quando o Inter tava rodeando nossa bola Saiu bem do gol Tava bem posicionado Então assim A gente precisou mais desse Bento no ano passado E acho que também é o significado da maturidade do Bento Não é aquele jogador que precisa fazer dois, três gols Pra aparecer se fosse um jogador de linha É aquele jogador discreto Mas muito eficiente E a gente vai precisar muito do Bento Pra sequência do campeonato Até quando ele tiver aí Que a gente sabe que existe um risco Natural do Bento sair do Atlético a qualquer momento Mas partida muito segura A gente também teve um confronto Contra um goleiro muito bom O Rocher não conseguiu pegar a bola do Canop O Bento pegou a bola do Borré Tá vendo? A grande diferença aí É o que eu sempre falo pra vocês O jogo ele é decidido nas áreas Léo Godói Partida muito segura do Léo Godói Muito, muito segura do Léo Godói Teve o lance do Wesley Que ele arrastou pelo esquivo Arrastou pelo Godói Mas depois disso ganhou Todas, cara Eu tô falando pra vocês O Léo Godói Já começa a ser o lateral Que a gente imaginou Que chegaria no Atlético O Léo Godói Já começa a ser o lateral Que a gente sonhou Quando tava no Estudiantes E assim Seguro defensivamente Muito presente ofensivamente O Atlético no primeiro tempo Utilizou muito o lado direito Com o Léo Godói Ali tabelando por dentro Tabelando por fora Criando uma série de situações Então assim Gostei muito do jogo do Godói Com boas coberturas Um lado que foi muito atacado Ali pelo Wanderson Pelo Wesley Pelo Gustavo Prado E o Godói manteve o lado ali Muito seguro Muito seguro Acho que o Godói Naturalmente vai apresentar Mais ofensivamente Mais defensivamente Acho que é uma consistência Que o Madson não dá Que o Kelvin não deu Que o Bruno Pérez Muito menos Que o Marcinho não deu Óbvio que em algum momento Pode falhar aqui e ali Mas acho que Nesse jogo foi muito bem O Esquivel do outro lado também Menos presente ofensivamente Mas Apareceu bem Em alguns momentos também O Esquivel é Aquele famoso jogador Que não erra O Esquivel nem veio De uma partida tão boa Quanto o Grêmio Mas mais uma partida No modo Esquivel Seguro Oferecendo poucas situações No momento que teve Que virar terceiro zagueiro Soube virar terceiro zagueiro Pra proteger a área Ganhou muitos duelos individuais O Inter apostou muito No jogo com os pontos E produziram muito pouco Se você for Parar pra pensar Uma jogada em outra Principalmente em transição Mas quando a defesa do Atlético Estava estruturada Godó e Esquivel levaram a vantagem Na maioria das vezes E foi o que eu falei Eu acho que Godó e Esquivel Iam ser Peças fundamentais Pra gente ganhar o jogo Iam ser peças fundamentais Pra gente se estabelecer ali E realmente foram Agora precisa falar Do melhor aqui Outro poderiam ter ido melhor ali Por causa do nível de atuação O jogo Jogos bons 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 Pô É foda Sabe Então assim É difícil você dar uma sequência É difícil você ter Uma estabilidade ali Falando sobre outros elementos Do jogo agora Como eu falei Cris e Isapelli Acho que foram substituições Boas do Cuca Acho que Assim Em algum momento ali Quando o Atlético até pressionava Foi muito a partir da entrada dos dois A rotação de bola do Atlético melhorou muito Algo que a gente pecou muito contra o Grêmio A rotação de bola melhorou muito Seja com toque simples Mas o Atlético tocava a bola de forma mais consciente Pra tentar chegar no último terço De forma geral Gostei do jogo do Canob Conseguiu dois amarelos pra zaga do Inter Fez o gol E levou perigo ali em algumas jogadas De um contra um Assim Expulsão completamente idiota Acho que foi um suco de Canob Esse jogo como um todo Mas já são três participações em gol Em três rodadas O Canob teve oito Em trinta e duas Na temporada passada Então é um Canob Muito mais efetivo O Pablo Cara Tentou baixar pra ajudar Mas muito mal Com o Ed e Julimar Pouquíssimo produtivos também Eu pensaria pro próximo jogo Começar Com o Isapelli e Christian Mas que também precisam produzir mais Também precisam entregar mais O Isapelli Quase bota uma bola Pro Christian fazer o gol Lá no comecinho O Christian também teve Outros lances ali Que desenvolveu bem Mas no final das contas Perdendo algumas bolas Bobas também É Acho que é isso Vitória de campeonato brasileiro Vitória de quem quer brigar lá em cima Vitória de quem Sabe jogar jogo de campeonato brasileiro Jogo de campeonato brasileiro Você não precisa Assim Mover montanha Jogo de campeonato brasileiro Você precisa errar menos Do que o adversário O jogo não foi sobre quem acertou mais O jogo foi sobre quem errou menos E de alguma maneira O Inter Gerou uma série de erros Que o Atlético foi lá E fez o gol O Atlético conseguiu se segurar E a defesa Garantiu a vitória Então assim Puro jogo de campeonato brasileiro Eu tenho certeza Se esse jogo fosse Ou Copa Sul-Americana Ou Copa Sul-Americana Ou Copa do Brasil Daria Com toda a tranquilidade Do mundo internacional Mas é isso O Cuca Nesse jogo burocrático Muitas vezes Vai saber levar o Atlético Mais a frente No campeonato brasileiro Mais a frente Na competição Que a gente tanto sonha Não vou falar que a gente Vai brigar por título Vou deixar esse discurso De lado um pouquinho Mas volto a dizer Vitória de quem Quer brigar lá em cima Vitória de quem